Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, o papo com Zé Trajano. Olha, decididamente, a minha cidade e o meu estado no Rio de Janeiro parecem não ter jeito. Esse governador, o Witzel, o genocida, é mais um governador que pode parar no Chiridró. Outros três já pararam. Sérgio Cabral, que continua parado lá, está lá. O Pesão e o casal Rosinha e Garotinho, não é? Muito bem. A operação placebo foi para cima do governador Witzel por causa de atividades, principalmente de sua mulher, do secretário de saúde, envolvidos no superfaturamento de compras de respiradores e também das instalações dos hospitais de campanha. Mas tem tanta notícia surgindo que diz o seguinte, a operação placebo diz ter reunido provas indicando que o Witzel, o genocida, está no topo de uma organização que fraudou o orçamento até de caixas d'água que seriam localizadas, implantadas, colocadas nos hospitais de campanha. Muito bem, a gente vai falar mais disso. A mulher dele, o Helena Witzel, também tem um escritório que o pessoal fazia negociações através do escritório, mas nesse caso é meio emblemático. Por que a deputada Carla Zambelli, aquela que é unicário com o presidente Capitão Corona, que tinha enviado, lembra, para o Moro, antes do Moro sair do governo, porque ela tem muita influência na Polícia Federal, aceita, e aí fica, topa, vai ficar tudo por isso mesmo, você continua, aí consegue depois uma vaga no Supremo. A Carla Zambelli deu uma entrevista ontem à Rádio Gaúcha antecipando que vários governadores sofreriam investigação pesada na Polícia Federal, o que pode demonstrar claramente vazamento de informação. É uma situação muito complicada, se tem corrupção, tem que apurar, mas a velocidade que essa coisa está indo é um pouco suspeita, vamos dizer assim, suspeita. Porque o Witzel, que era um encarne também com o presidente Corona, era um ninguém no Rio de Janeiro, um ninguém se elegeu naquele turbilhão, naquele terremoto que foi todo mundo que carregou o Capitão Corona e elegeu muita gente junto. Depois ficou rompido com o presidente Capitão Corona, é inimigo, é inimigo do Capitão Corona. Então, a gente não sabe se foi esse vazamento, se o Capitão Corona sabia de tudo, que ele riu quando soube, quando foi perguntado, soube não, quando ele foi perguntado, ô Isaac, ô Isaac, ô Isaac, por favor, tem muito barulho aqui no meu ouvido, está difícil, vamos ver. Não estou conseguindo raciocinar. Deixa eu ver aqui, deixa eu começar mais baixo. E outro detalhe que chama atenção é que os celulares e os computadores do Witzel foram apreendidos. Tudo bem, perfeito, se é uma apuração, se tem culpa no cartório, se tem interrupção. Agora, a mesma velocidade, a apreensão foi pedida por um juiz do Tribunal de Justiça, eleitoral, se não me engano, é o juiz, tem aqui, quer ver, tem o nome dele, deixa eu ver aqui, é o juiz do STJ, Superior Tribunal de Justiça. A velocidade para pegar os celulares do Capitão Corona e tal, foi, o que é isso, o general Heleno ficou indignado, falou até em guerra civil, o pessoal ligado a ele, os outros militares, é curioso. Essa história é muito estranha, mas tudo indica que o Witzel, o genocida, tem culpa no cartório. Agora, pode ter havido vazamento sim, pelas declarações da Cala Vabele, o Capitão Corona estava sabendo de tudo, no momento que o Paulo Marinho estava depondo lá no Rio de Janeiro, olha como é que o Rio de Janeiro é centro das atenções, sobre o vazamento que o Flávio Bolsonaro ficou sabendo que ia ter uma investigação sobre as gachadinhas do seu escritório, no caso Queiroz. Então, muito bololô junto lá no Rio de Janeiro, e hoje, sete dias da morte, do assassinato do menino João Pedro, de 15 anos. A gente separou, houve muita manifestação durante o dia, mas nós separamos para abrir o programa de hoje, um vídeo da ONG Coalizão Negra, que explica mais essa tragédia, que aconteceu onde? No Rio de Janeiro. Vamos ver e ouvir. No dia 18 de maio, João Pedro Matos Pinto foi assassinado durante uma operação da Polícia Civil e da Polícia Federal no Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro. João Pedro brincava quando policiais entraram atirando durante uma operação, e o garoto foi atingido. Por que João Pedro morreu? Somente em 2019 foram assassinados Cauã Vitor Nunes Rosário, aos 11 anos de idade, Agatha Bipa e Félix, aos 8 anos, Cauê dos Santos, 12 anos, Gabriel Pereira Alves, 18 anos, Lucas Monteiro dos Santos Costa, 21 anos, Tiago Freitas, 21 anos, Henrico de Jesus Viegas de Menezes Júnior, 19 anos, e Margarete Teixeira, 17 anos. O que tem em comum? Eram pessoas negras e negros moradores de favelas e periferias. Estamos falando de violações de direitos e de leis. De prática de segurança pública amparada em discriminações. Voltando só ao caso do Witzel, o genocida. É claro que em qualquer circunstância, em qualquer momento, seria uma coisa muito grave, terrível, assustadora. Mas durante a pandemia, que está matando milhares de brasileiros, com milhares de brasileiros infectados, milhares de pessoas morrendo muito afora, que a gente não sabe quando isso vai acabar, o pessoal ganhar dinheiro em cima disso, em cima da pandemia, com hospitais de campanha, com superfatoramento de respiradores, é um negócio terrível, terrível, safadeza ao extremo. É gente má, má mesmo. E curiosamente, só uma circunstância curiosa, tristemente curiosa, o Sérgio Cabral usava o escritório da mulher, advogada, e o Witzel, pelas acusações, também usava o escritório da mulher, também advogada, só para fazer uma coincidência. A Polícia Federal foi pela manhã lá no Palácio Guanabara, ficou três horas dentro do Palácio, e apreendeu o celular, computadores do governador. O nome do ministro é ministro Benedito Gonçalves, do STJ. Ele mandou quebrar o sigilo de celulares, dos computadores. É o primeiro e único ministro negro, já o senhor, do STJ. Ele foi rápido, no gatilho, pediu esse, tem que aprender mesmo, mas essa coisa da Carla Zambelli, que mistura um pouco a situação, tem nada a ver com o ministro. O pessoal pediu uma investigação, dessa declaração da Carla Zambelli, que admitiu, se ele é muito burra, e revela, se eu tivesse informações sigilosas, e passar isso adiante. Olha, você me desculpe, mas muitas vezes você dá sinal de burrice, sim, só ser unicarnia com capital corona já é uma grande prova de burrice, para mim, pelo menos. Vamos lá, o governador deu uma entrevista, não foi coletivo, deu uma entrevista no Palácio, se mostrando indignado, metendo a lenha no Flávio Bolsonaro, e prender, investigar o Flávio Bolsonaro, ninguém vai, estão para cima de mim e tal, e o Flávio Bolsonaro, que está envolvido em mil e uma, e sempre, respondeu, dizendo que vem um tsunami por aí, que se cuide o vício, porque vem mais chumbo grosso, tá? Vamos lá, chamou de traidor, aliás, como tem traidor, como tem traidor do lado do Capitão Corona, o Moro, recentemente, né? Agora, o Vítcio já era traidor antes, mas agora fortaleceu o seu papel de traidor, o Alexandre Frota, a Joyce Halseman, agora o Major Olímpio, coisa impressionante, haja traição, haja traição, Eu vou dar só os números aqui, que eu tenho de São Paulo, da pandemia, que não adiantou rigorosamente nada, decretar feriado, aqueles feriados de cinco, seis dias, só no domingo houve um aumento do isolamento, mas, nos outros domingos, antes do isolamento também, já tinha números parecidos, o número de ontem foi 53% de isolamento na capital e 51% no Estado. São Paulo tem ocupação de leitos, no Estado, 74,5% e, na Grande São Paulo, 87,7%, está chegando no limite. Doze mil pessoas estão internadas por causa de terem sido infectadas. O número de óbitos em São Paulo chega a 6.423, 6.423, e o número de infectados, 86.017. De ontem para hoje, foram 203 mortes. Eu continuo com aquele problema do WhatsApp, aquele problema do WhatsApp que eu fui clonado, e, aliás, agora estou acompanhando, isso vem de longe, eu que fui cair nessa história, e como tem gente que caiu nessa história de ser clonado no WhatsApp. Mas eu tenho uma maneira, vamos ver se eu consigo aqui, de alguma forma, pegar alguma manifestação de vocês, não daquele jeito que vocês estão acostumados, mas vamos ver se eu consigo, por outra maneira aqui, de que vocês entram, vamos ver aqui, vamos visitar aqui, se tiver aqui, não, não é possível, de novo o pessoal não compartilhou no Face, aí fica difícil. Se tivesse compartilhado aqui no Face, eu teria condições de conversar com vocês, mas, mais uma vez, não é compartilhado no meu Face. Vamos lá. O Estado de São Paulo, hoje, fez um editorial ridículo, que mostra bem a face de quem trabalha, de quem escreve os editoriais, amando da chefia, evidentemente. Compara o presidente Lula ao capitão Corona, dizendo, tanto o presidente da República como o chefão petista se associam na mais absoluta falta de escrúpulos em níveis que fariam até Maquiavel corar. Antes, o segundo turno, vocês vão lembrar que eles colocaram que a escolha é difícil, né, entre o Haddad e o capitão Corona. Difícil, né? Que beleza. No texto publicado, hoje, o Estadão afirma que Lula e Bolsonaro pensam apenas em seus próprios projetos de poder. O Estado e o povo deixam de ser o fim último da atividade política e passam a ser meros veículos de suas aspirações totalitárias, diz o editorial. É desonesto esse editorial, é vergonhoso. Num dia, num dia que os próprios profissionais que fazem a cobertura lá do do cercadinho se retiraram, houve decisão de várias empresas de não compactuar com aquele maldito cercadinho onde os jornalistas sofriam ofensas pesadas do próprio capitão Corona e do gado que mugia ao lado dos jornalistas ali e outro cercadinho. O Estado de São Paulo mostra a sua verdadeira face, mas já mostra há muito tempo a sua verdadeira face. Esse editorial é covarde, mostra bem o pensamento desse tipo de gente, pensamento reacionário, sabe, reacionário. O que é que tem comparar Lula com Bolsonaro? O presidente Lula pediu desculpas de uma frase realmente infeliz que ele tinha cometido, mas eles não querem saber. Não querem saber. Tem um ar superior. O cidadão, que é uma empresa que está mal das pernas faz tempo, só vejo, só sei, só sempre, a gente fica sabendo de demissões, demissões, fechamento disso, fechamento daquilo, e tem esse comportamento covarde e desonesto publicando o editorial comparando o presidente Lula com o Capitão Corona. Dá vontade, é nojo, isso é um nojo, dá vontade de vomitar lendo o editorial como esse. Vamos lá, vamos em frente. Aqui fica o meu protesto como jornalista, que eu fico envergonhado que tem a gente trabalhando no dia a dia da imprensa escrevendo o editorial como esse. O PT quer anular a portaria do governo que autoriza o uso de cidadãos comuns comprarem mais munição de arma de fogo. Olha como aumenta, deixa eu ver aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. O Instituto da Sorda Paz que as cotas anuais para arma de calibre permitido passaram de 50, 50, para 600 cartuchos por arma. Um único cidadão pode comprar mais de 6 mil munições por ano, somando os calibres de tiro esportivo e de caça. A bancada do partido do PT, do Senado, apretou projetos de decreto que torna a medida sem efeito. O Sacamoto escreveu uma coisa muito interessante no blog dele. O objetivo é evitar a formação de milícias com munição para iniciar desordem armada no Brasil, patrocinada pelo presidente da República em meio à pandemia. é uma temeridade mesmo. Ele falou claramente, todo mundo ouviu, está lá no vídeo, temos que armar a população para evitar uma ditadura. É uma coisa... E ele, nos intervalos, ele, como divertido, não é de assistir a um filme, ler um livro, não, ele costuma treinar tiro ao alvo. Ele e os filhos também, que frequentam muito academias de tiro, além de uma academia de tiro, lá em Florianópolis, onde o Adélio frequentava também, que é uma coisa muito curiosa. Uma coincidência apenas, né? Vamos lá falar agora aqui, é... Eu tenho que pegar o texto aqui, deixa eu pegar aqui, pim, 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 pim. Não, não deu. Pegar de novo, pim, tam, 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 tam. Aqui, ó. O texto está aqui. Deixa eu ver aqui, ó. A campanha de arrecadação para fortalecer e apoiar a TVT e a Rádio Brasil atual voltou com novidades. Quem contribuir com R$ 30,00 ou mais ganha desconto de 30% em qualquer livro do site da editora Boitempo. Está aí na tela. Da editora Boitempo você ganha 30% de desconto. Acesse catarse.me traço TVT catarse.me traço TVT. Aí você tem todas as explicações e vamos ajudar a TVT e a Rádio Brasil atual e ganhar esse desconto. Quem botar R$ 30,00 ou mais, tá? Vamos falar um pouco de música. O programa hoje está muito pesado, né? Esse Vítio, o genocida envolvido em falcatruas. Ele, a mulher, o secretário de saúde. É o Paulo Marinho depondo lá no Rio. Sétimo dia da morte do assassinato do João Pedro lá no Rio de Janeiro. Sabe? É o Flávio Bolsonaro falando, zancando aqui. É o Capitão Corona rindo cinicamente. A Cala Zambelli também rindo toda feliz da vida. A gente não sabe porquê. E os números da pandemia aumentando, aumentando. O número de mortos, o número de infectados e parece que eles não estão se preocupando com isso. É coisa de menos. Vamos falar de Sivuca, grande arranjador, compositor, bom de violão, bom de acordeon. Teve uma carreira internacional. Tocou com Miriam Akiba, paraibano. Ele morreu aos 76 anos. Ele nasceu em 26 de maio, 1930. Olha, é um grande, um dos maiores músicos que nós temos na música popular brasileira. Muita gente confunde ele com o Hermeto. Aliás, eles se apresentaram várias vezes juntos porque os dois são albinos, inclusive, bilusos, né? Então, muita gente achava que o Hermeto era o Sivuca, o Sivuca era o Hermeto. Mas o Sivuca não tem nada a ver com o Hermeto, o Hermeto tem nada a ver com o Sinuca, com o Sivuca, tocaram juntos algumas vezes. A única coisa que eles têm em comum é que são, eram, o Sivuca já foi, mas dois exímios músicos. São no hall da galeria dos maiores músicos instrumentistas da música popular brasileira. Vamos ouvir um trecho do Sivuca. Estou vendo aqui se eu acho aquela maneira, mas se não compartilhou, não tem jeito. Teria que ter compartilhado aqui no Face, então, quem está acompanhando normalmente pelo Face vai ver o programa e ouvir o programa após o programa, como a gente fez ontem. Em vez de estar vendo ao vivo, vai ver após. Mas na Rádio Brasil atual está ouvindo. Ao rebater o vídeo, o Flávio Bolsonaro chamou o Queiroz, aliás, onde era o Queiroz, isso é no momento de cobrança, eu vou falar, de cara correto, trabalhador. Bom, se ele era tão correto o trabalhador, ele podia aparecer um pouquinho, dar um tchau para todo mundo, dizer onde está, falar alguma coisa, falar das rachadinhas, que ele é tão correto assim, não precisa ficar se escondendo. Presos na Lava Jato são donos de empresa que pagou a mulher de Wilson Witzel. empresário preso, empresário preso, pagou 225 mil ao secretário braço direito de Witzel. Que coisa impressionante. E o Dória, o Dória, como a Carla Zambelli falou, governadores, o Dória está achando que a coisa pode sobrar para ele aqui de alguma maneira, tá? Porque ela falou no plural, governadores, quem sabe, né? Ele pode, essas operações podem estar indo para cima de inimigos, adversários do Capitão Corona. O Flávio Marinho, o Flávio Marinho, o Flávio Bolsonaro está na ordem do dia. Ele e o Queiroz estão em todas. O Flávio Bolsonaro entrou nessa história do Witzel, o agora tem o negócio do Paulo Marinho, ele pediu para acompanhar, ter acesso aos depoimentos em tempo real. E foi negado, ainda bem que foi negado. Foi decretado sigilo do depoimento do Paulo Marinho e mais uma vez hoje, depois, ele falou que resolveu falar agora por causa do Bibiano, ele que era tão ligado ao Bibiano, ele era o encarne, né, do Bibiano. Foram os dois caras que foram talvez mais influentes durante a campanha do Capitão Corona. O Paulo Marinho que emprestava a sua casa para ser o quartel-general. e o Bibiano era um sujeito que tinha o poder de construir ali toda a trajetória, o esquema da campanha, os contatos, essa coisa toda. Vamos lá, vamos lá falar agora aqui da, que está dando uma certa polêmica, grandes grupos de jornalismo da imprensa resolveram suspender a cobertura de área lá naquele chiqueirinho da Alvorada. Folha, Wall, Globo e Band alegaram falta de segurança para os profissionais. Ninguém comentava mais as últimas imagens que a gente viu de uma ferocidade, de uma violência, de uma agressividade, de um lavagem cerebral, um negócio impressionante. Eu coloquei isso aqui no site e vi que no Twitter e muitas pessoas até que eu gosto, que eu costumo ler e acompanhar, acharam que foi um retrocesso, uma derrota da democracia, uma vitória da censura. Eu acho ao contrário. Eu acho que foram, as pessoas não saíram de lá por medo, saíram por desprezo, por nojo. Foi uma atitude que devia ter sido tomada há mais tempo. Eu acho que não foi um recuo, foi até um avanço e cumprimento quem tomou essa iniciativa. Os profissionais não mereciam ser agredidos diariamente, não só por essa gente, por esse gado, como também pelo Capitão Corona. Eu dou parabéns e concordo e acendo embaixo dessa decisão. A imprensa estrangeira está metendo a lenha no Capitão Corona, na Corona, a BBC News, o site, fez um levantamento do que a imprensa vem falando na imprensa internacional. Olha só, só um trechinho. Líder vingativo, né, chamam ele. Quebrar o Brasil, levar o Brasil ao desastre, são expressões usadas em vários artigos, em vários jornais, New York Times, e Garden. É impressionante como o prestígio do Capitão Corona é grande, para dizer ao contrário, internacionalmente. O É o País publicou um editorial muito pesado, muito forte, hoje, que diz o seguinte, com a América Latina transformada em novo epicentro do coronavírus, o Brasil é o país mais preocupante. Além de ser o segundo em número de casos, e ter mais de 23 mil mortos, o Brasil também sofre com uma gestão errática, diz o É o País. Uma grave crise política e institucional com flertes ao golpismo devia atenção no momento que combate ao vírus deveria ser prioridade. Para o É o País, Bolsonaro age de maneira irresponsável ao ignorar a quarentena, segundo o É o País, ela continuando, o presidente boicota os esforços dos governadores para tentar controlar uma epidemia cuja magnitude real se desconhece. Bolsonaro insiste em dar as costas às recomendações dos especialistas, promove um medicamento com potencial letal e pressiona as empresas a reabrirem. Conclui o É o País. Aos olhos de Bolsonaro, a única preocupação é com os efeitos da hecatomba econômica, que frustraria uma eventual reeleição sua em 2002. Vamos falar um pouco mais de música? Eu falei do grande Sivuca, agora vou falar de um extraordinário músico. Miles Davis, sou fã de carteirinha. Miles Davis faria 94 anos e morreu aos 65 de setembro de 91. Vamos ver um pouquinho uma gravação feita na Itália em 1964. Gênio! Isso é uma coisa muito preocupante aqui, essa nota. nota. O número de casos da Covid-19 em crianças até 9 anos cresceu sete vezes no Brasil. Cresceu sete vezes no Brasil. Em um mês. Sete vezes em crianças até 9 anos. É o que conclui o levantamento feito por uma rede de laboratórios privados entre os dias 3 de abril e 14 de maio. No estado de São Paulo, o crescimento foi de 50 vezes. É muito preocupante isso. O número de casos da Covid aumentou no sul do Brasil 86% nos últimos sete dias, talvez devido ao frio. Começou o frio, está muito forte lá. Essa só notícia é preocupante em relação ao Covid, mas o capitão quer nem saber. Uma coisa muito estranha é os católicos. Depois dos evangélicos, agora são os católicos. O pessoal quer a reabertura das igrejas. A igreja católica pediu à justiça que seja liberada a missa e os santuários da Nossa Senhora Aparecida no interior paulista. gozado que contradiz que não vai de encontro. É o desencontro em relação que o Papa Francisco que preserva o isolamento e tal. É uma coisa impressionante. O mundo está muito louco, eu não estou entendendo mais nada. Momento cobrança. 804 dias hoje da execução de Marielle e Anderson. 804 dias. E o Queiroz? Estão falando durante o programa, noticiário, no ensaio e tal, nada. É homem correto, corretíssimo, segundo o Flávio Bolsonaro falou. E os 13 celulares do ex-capitão Adriano. Cadê o resultado da perícia? Nada, não apareceu nada. Que beleza, hein? Um abraço para o Tony Tornado, grande Tony Tornado. Tony Tornado fez muito sucesso como cantor. Ele fez uma música que ele cantou no Festival do Maracanãzim, na época tinha festivais famosos, cantando BR3. morou nos Estados Unidos, no grupo cantor com Tim Maia, fez parte do conjunto do Ed Lincoln, mas nos últimos anos tem se revelado um ator de primeira, o Tony Tornado. Ele está fazendo 90 anos hoje, não parece? Forte. Ainda está trabalhando como ator. O papel que ele fez de Gregório Fortunato na série Vargas, Getúlio, foi sensacional. Parabéns, 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 doutor Tony Tornado. Eu tenho um tempinho ainda, eu quero dizer a vocês que o crescimento não parou, não parou, não tem nada que a curva foi achatada, muito pelo contrário, o número de óbitos cresceu, o número de infectados cresceu, o número de isolamento ainda não satisfaz para que se tenha uma tranquilidade, os feriados não adiantaram praticamente nada e vocês sabem que tem que ficar em casa. Estou aqui em casa fazendo um programa o Papo com o Zé, sozinho aqui na minha sala, fazendo o Papo com o Zé, ficando em casa. E gostaria que todos vocês ficassem em casa. Só assim a gente vai resolver, sei lá, resolver e deixar esse problema ser menos violento e demudurar menos tempo. A gente não sabe quanto tempo vai durar, mas temos que seguir as orientações e não orientações do Capitão Corona e sua gente. Como sempre, eu termino o programa com música ao vivo, que era música ao vivo, música do pessoal que grava em suas casas, dessa vez é completamente diferente. É o pessoal do OZESP, da Orquestra Sinfônica de São Paulo. São oito músicos, cada um em sua própria casa, são contrabaixistas ao OZESP. Eles tocam alguns clássicos do grande e inesquecível O Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Asa Branca, não sei se vai dar tempo de tocar tudo, Paraíba e Juazeiro. Na sequência, você vai ficar com o seu jornal. Mas preste atenção que é muito legal esse vídeo com os contrabaixistas da OZESP, oito, cada um em sua casa, tocando Luiz Gonzaga. Eu fico por aqui, volto amanhã e já já o seu jornal ao vivo. Um abraço. O ZEIO O ZEIO Amém. Amém.